Polêmica no mundo sertanejo, duas duplas famosas estão sendo acusadas de atropelar uma outra dupla pouco conhecida. A cantora Lecha que quer levar os fãs para o Caribe, mas não pode sair do país. É hora do Giro dos Famosos. Hoje elas estão com pressa de soltar o veneno. Keila Gimenez e Fabiola Hyper estão há mil nas fofocas. E mais uma vez tem treta no mundo sertanejo. O dia que acabar perdeu a graça, né? O que aconteceu foi o seguinte, Jorge Matheus e Henrique Juliano se juntaram para lançar uma música. Até aí tudo bem. É, a gente estava feliz. O problema é que outra dupla, Léo e Matheus, tinha acabado de lançar a mesma canção. Desde o primeiro que a gente já escutou ela, falou assim, essa música aqui é boa demais. E a gente acreditou, trabalhou e a gente foi o pego de surpresa. Agora os dois alegam que vão ser atropelados por Jorge Matheus e Henrique Juliano. Ô Henrique Juliano, Jorge Matheus, né? Vamos inverter a situação. Se fossem vocês, se o Léo Matheus tivesse pego a música de vocês, vocês também iam ficar chateados. Mas o autor da canção se pronunciou, né, venenosas? Que fim deu? O Fabíola, o compositor disse que já tinha entregado aí a música para os caras lá, para o Paulo do Léo e do Matheus, há muito tempo, há um ano. E aí eles esperaram, segundo o compositor, eles esperaram as duplas famosas lançarem para fazer esse auê. E lá na internet falaram, ai, lançaram a música. Mas estava há um ano com eles. O que não fizeram antes, então? Agora fica fazendo drama? Hoje eu estou aqui para falar sobre mim. Mais um capítulo da novela Lécha e Guimê, gente. Já faz um tempo que os dois enfrentam uma batalha na justiça contra a dona do imóvel, onde moravam, quando eram casados. A dívida já passou de 5 milhões. Só o seu caroitei. Pois é. Sem dinheiro, mas a cantora estava escolhendo fãs para viajarem com ela para o Caribe, para a divulgação de um novo hit. Hum, sapatozinha. Além disso, vale lembrar que Lécha nem pode sair do país. Isso porque a defesa da dona do imóvel pediu a retirada dos passaportes dela e de Guimê, além do bloqueio de contas deles. Sim. Será que a viagem vai ser adiada? Eu não ia querer esse sorteio da Lécha, não, porque ela está devendo. Vai que chega lá e ela quer dividir a conta comigo. É verdade. É arriscado. É arriscado. Vera Fischer disse que se apaixonou por um ator famoso. Quem será? Enquanto isso, tem duas celebridades em pé de guerra. Leolane Bezerra e Antônia Fontenelle. Vera Fischer fez uma declaração daquelas. Hum, sapatozinha. A atriz contou que já foi apaixonada por José Wilker. Os dois estavam gravando uma cena e ele começou a recitar uma poesia. Aí já viu. Vera disse que caiu de amores pelo ator na mesma hora. Um corpo quer outro corpo. Uma alma quer outra alma. Mas nessa época, José Wilker era casado. E pra piorar, com uma grande amiga da Vera. A atriz Renê de Vilmão. Oh, Deus. Não me castiguem. Somos humanos. Mas ela não entrou em detalhes se por acaso ela foi lá e ficou com ele escondido, né? É, até porque a gente conhece muita famosa que não está nem ali. Que a outra é casada com uma amiga dela, né? A gente conhece os casamentos que acabaram, né? Com todo mundo amigo e acabou, né? É verdade. É o famoso fura-zoia. É. Olha ela aí, gente. Estava com saudade, Deolane? Sim. Dessa vez, o babado é forte, viu? O Aue começou quando Antônia Fontenelle resolveu alfinetar a doutora nas redes sociais. E essa mulher comprou uma mação de 5 milhões, comprou uma mação de 12 milhões, não sei o que, uns carros, então tudo dá 40 milhões. E aí ela fez uma postagem sentada em frente à casa e falou, não é ostentação, é superação. A pergunta que não quer calar, superação de quê? E você acha que a Deolane deixou barato? Claro que não, né? E agora ela está querendo saber de onde vem o meu dinheiro. O meu está todo declarado, mulher. E o teu? Ah, mulher, procura o que fazer, Tonhona. Vai cuidar do teu filho, vai. Vai cuidar da tua vida. Vai trabalhar. Sai da internet, que tu ganha mais. Venenosas, por que as duas não se gostam? Pra dar like. Por isso que elas não se gostam, porque dá like, dá engajamento. Claro que é, gente, para. Ah, entendi. O Belo foi homenageado na festa de aniversário de uma fã. O cantor foi tema até das lembrancinhas e ele amou. Já a Narcisa tomou o maior tombo por causa de um sapato caríssimo e caiu na risada. A Narcisa está aqui hoje para dividir um pensamento. Que vida não é árvore. Vida é vida. Árvore é árvore. Não é árvore. Árvore é diferente de vida. O que aconteceu para você estar brava, Narcisa? Ai, que badalo. Ai, que tombo. Agora dá uma olhada nesse pisante da Narcisa. Sabe quanto esses sapatos custam? Seis mil reais. Mas foi só um escorregão. A Narcisa está ótima, gente. Dá mais um conselho para a gente, então. Abraçar muita árvore. E cada dia ficar mais saudável. Você viu que ela caiu? Próximo da janela. Eu acho o seguinte, tem que mandar por grade ou telinha lá na casa da Narcisa. Eu acho. Porque a Narcisa é desastrada. Ela está morando no andar alto ali, frente para o mar. Perigoso, Narcisa. Perigo. O belo estava tão para baixo ultimamente. Mas isso é passado. Agora o pagodeiro está felizão. Isso porque a Débora, que é super fã, fez a festa de aniversário com esse tema. Olha. Tinha o belo no rocinho, tinha o belo no painel, tinha o belo, já que eu não consegui trazer o original. A Débora fez um totem de papelão do cantor e agora leva o belo até para tomar café. O belo amou, gente. Passando aqui para te agradecer por todo o teu carinho, todo o teu amor, todo o teu respeito comigo e com a minha história. E teve até parabéns. Beijo. Parabéns para você. Nessa data, agora sou real mesmo, não é o totem não, tá? Ah, eu achei fofo. Você sabe que o meu próximo aniversário, ele já tem tema. Quem? É, Fabiola. Vai ter Fabiolinha no brigadeiro, vai ter um bolo com a cara da Fabiola. Vai ter um monte de docinho com a Fabiola. Vai ter um poste. Ai, que medo. Não gostei, não. Vai ser a noite do terror.